A ANTJ é a Agência de Energia e Ambiente da Região de Balta Alentejo, em Portugal, que tem como associado os 15 municípios pertencentes ao Distrito de Porto Alegre e desenvolve projetos nas áreas de eficiência energética, aproveitamento das energias robáveis e gestão de recursos e ambiente. No âmbito do projeto SETEP, me iremos implementar uma ação pela edição e instalação de dispositivos de monitorização de consumo em 11 edifícios públicos, cujos dados estão depois integrados numa plataforma comum. Esta servirá de apoio à tomada de decisão, ao nível das medidas de eficiência energética, a implementar, com o objetivo de reduzir os consumos energéticos de eletricidade, gás e água. Permitirá monitorizar e controlar diversas formas de energia consumidas, como a eletricidade, o gás natural, o gás óleo, a biomassa, entre outros. E esta será a principal ação da ANTJ no âmbito do projeto. Com resultados finais e principais, esperemos, pois, que o SETEP nos permita desenvolver ações inovadoras em matéria de eficiência energética nos edifícios públicos pertencentes à nossa área de atuação.